Moqueca de cação com pimentão Seis postas de cação Suco de dois limões Sal e molho de pimenta vermelha a gosto Três colheres, sopa, de óleo Uma cebola em cubos Três dentes de alho picados Um pimentão verde em cubos Um pimentão amarelo em cubos Três tomates sem pele e sem sementes em cubos Um vidro de leite de cocô, 200 ml Duas colheres, sopa, de coentro picado Três colheres, sopa, de cheiro verde picado Duas colheres, sopa, de azeite de dendê Modo de preparo Tempere o peixe com metade do suco de limão e sal Em uma panela, de preferência de barro, em fogo médio Aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho por três minutos ou até murchar Acrescente os pimentões, o tomate e refogue por cinco minutos, mexendo de vez em quando Tempere com sal e ajeite as postas na panela cobrindo com o refogado Regue com o suco de limão restante e o leite de cocô Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por dez minutos Retire do fogo, polvilhe com o coentro, o cheiro verde e adicione o azeite de dendê Sirva Tchau 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 Tchau